A seguir, Hora da Notícia. A oscilação no preço da gasolina tem sido uma realidade cotidiana para os motoristas. E a gente vai falar com o economista para entender o que isso acontece. Integrantes de um grupo de danças aqui de Passo Fundo vão participar de um dos maiores campeonatos de hip hop do mundo. Vai ser nos Estados Unidos. Músicos de Passo Fundo prestam homenagem ao cantor, compositor e poeta Zé Ramalho. E ainda na série de reportagens sobre opções de atividades físicas, hoje vamos falar sobre aquadense. Hoje é quinta-feira, 14 de fevereiro. É Hora da Notícia. O número de mortes nas estradas gaúchas caiu 7,6% em um ano, de acordo com o Detran. Em 2018, foram registradas 1.612 mortes em acidentes. As rodovias responderam por 64% das ocorrências, seguidas das vias municipais com 36%. Com relação às vítimas, a faixa entre 21 e 29 anos foi a mais atingida, com 20% do total de mortes. Também é possível separar por participação. 29% eram condutores, 24% motociclistas e 20% pedestres. Entre as iniciativas que contribuíram para a redução no índice de mortalidade, estão a balada segura, a viagem segura, além de ações de educação no trânsito. A oscilação no preço da gasolina tem sido uma realidade nos últimos tempos para os motoristas. Em Passo Fundo, por exemplo, em uma semana, o preço variou de R$ 3,69 para R$ 4,29. Com a gente aqui no estúdio, no Hora da Notícia, o economista e professor aqui da UPF, Júlce Marzilli, seja muito bem-vindo ao UPF TV. Obrigado. Professor, quais foram essas variações, então, nos últimos meses? A gente acompanhou nos últimos dois, três meses, a partir de outubro de 2018, o comportamento do preço da gasolina em Passo Fundo no Estado e no Brasil. Em média, em Passo Fundo, nos postos de combustíveis, a gente teve uma redução em torno de 10%, próximo também da média estadual e nacional. Na distribuidora, essa redução foi um pouco maior, em torno de 12% a 13%. E isso tudo associado a uma redução na Petrobras do preço do combustível em torno de 30%. Então, esse foi o comportamento do combustível e da gasolina nos últimos três, quatro meses aqui na nossa região. Professor, agora, como explicar essas variações, quais são os fatores que interferem, então, na redução ou no aumento do preço e na definição também do preço? Atualmente, a forma de cálculo do preço da gasolina está muito relacionada com o comportamento do preço do petróleo. Então, o preço do petróleo, nesse mesmo período de outubro até fevereiro, ele reduziu em torno de 44% o preço do barril. Automaticamente, essa redução do preço do barril é repassada para o preço do combustível, para o preço da gasolina. E foi isso que a gente percebeu nos últimos meses. Essa forma de cálculo, ela leva em consideração o preço do combustível na refinaria, os impostos ICMS, PIS, desculpa, COFINS, CID, que são impostos específicos. Tem mais o frete, o etanol que é adicionado ao combustível para fazer a mistura. Então, tudo isso é que faz com que o preço atinja na bomba, no posto, um valor em torno de R$ 3,60 a R$ 4,20, como foi o que a gente viu nos últimos dias na região. Agora, professor, por que quando o preço cai na refinaria, ele demora um pouquinho para chegar aqui na nossa cidade e, consequentemente, nas outras cidades, em qualquer cidade ou estado também? Tem uma explicação racional. Normalmente, quando o preço da gasolina na refinaria tem uma queda, no posto demora mais porque o proprietário do posto de combustível está com seus estoques. Ele comprou a gasolina a um preço maior, então essa gasolina está estocada. Logo, ele mantém o preço de venda, exatamente porque se ele baixar demais, ele vai ter um prejuízo. A partir do momento que ele faz a nova compra, que ele compra a gasolina mais barata, aí sim ele acaba repassando para o preço do produto final, para o preço da bomba. Então, por isso que demora um pouco mais até chegar ao carro, ao tanque de combustível dos carros. Agora, professor, para o consumidor ficar atento, não sair prejudicado, dá para dar alguma dica? O que a gente pode observar e se tem como fazer alguma previsão aí de como é que devem se comportar esses preços nos próximos meses? Então, como tem bastante oscilação, o interessante é você pesquisar ou ficar atento às próprias redes sociais, às mídias que apresentam essas informações de quanto está o preço nos diferentes postos. Além disso, normalmente, se você comprar no débito ou em dinheiro, você consegue um preço um pouquinho mais acessível. E analisar o quão eficiente é a gasolina ativada em comparação à gasolina comum, que teoricamente é comum, é mais barata, servindo para os mesmos fins. E a perspectiva que se tem é, como o preço da gasolina está muito ligado ao preço do petróleo, nós tivemos aí desde o início de janeiro um aumento no preço do petróleo, aumentou em torno de 12 dólares o barril. Logo, se esse comportamento permanecer, esse aumento no preço do petróleo deve ser repassado para o preço da gasolina. Então, dificilmente nós teremos aí nos próximos dias e meses, se o petróleo continuar nesse comportamento, uma gasolina reduzindo o seu preço e sim se mantendo ou até mesmo aumentando um pouco. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hora da Notícia e tenha um bom dia. Obrigado, é um prazer. A proposta do governo para a reforma da Previdência é assunto de hoje. Quem traz as informações é a jornalista Zumara Colucci. Zumara. O presidente Jair Bolsonaro disse que pretende bater o martelo ainda hoje sobre a proposta da reforma da Previdência, que será encaminhada pelo governo federal ao Congresso. Segundo ele, será fixada a idade mínima de 62 ou 65 anos para homens e 57 ou 60 anos para mulheres, incluindo um período de transição. A definição depende de uma reunião que Bolsonaro terá hoje à tarde com a equipe econômica. Ele também afirmou que as regras aplicadas às Forças Armadas serão estendidas aos policiais militares e bombeiros. Bolsonaro não adiantou qual será a idade mínima para homens e mulheres, mas assegurou que o período de transição será fixado. No caso da idade mínima maior, 60 anos para mulheres e 65 anos para homens, a transição será de 2022 a 2023. O grande desafio do governo, depois de apresentar a proposta, será convencer o Congresso de aprovar a mesma. Daí, a conversa envolve outros componentes no campo político. O presidente deixou o hospital Albert Einstein na quarta-feira à tarde e foi direto para Brasília. Ele ficará nos primeiros dias no Palácio da Alvorada, a residência oficial com supervisão médica e retomará gradualmente as atividades, segundo informou o porta-voz da presidência da República, Otávio do Rego Barros. Mas hoje à tarde, como eu disse, ele já participa de uma reunião importante com a equipe econômica. Está certo, Sumara. Obrigada e até amanhã. Até amanhã. Dança com baixo impacto. Depois do intervalo, a gente mostra uma modalidade nova aqui em Passo Fundo. Nós já voltamos. As temperaturas voltam a subir nesta quinta-feira e também tem previsão de pancadas de chuva. Veja então os detalhes do tempo para os próximos dias. A previsão do tempo para sexta-feira é de dia chuvoso em Passo Fundo. Mínima de 15, máxima de 22 graus. O sábado também marca pancadas de chuva durante o dia. Mínima de 15, máxima de 23 graus. Aliara dança com o exercício localizado e o baixo impacto dentro da água. Para quem gosta ou então precisa se exercitar com uma certa segurança, está aí uma modalidade nova em Passo Fundo. A Coadence é a reportagem de hoje na série especial sobre atividades físicas. Se esta modalidade realmente traz tudo o que promete, é difícil ficar de fora. São muitos os benefícios. Por ser dentro da água, é ideal para quem tem problemas nas articulações. Melhora a flexibilidade, diminui a celulite e também oferece perda de peso. Nesta aula, o aluno vai perder 800 calorias em uma aula só. E também vai ganhar a tonificação do corpo. Com uma perda calórica como esta, a Teresinha não precisou de nenhum outro motivo para vir até aqui. Para emagrecimento, para bem-estar, autoestima. Olha só a dica da instrutora para aqueles que são um pouco mais tímidos. Esse é o exercício ideal para ele. Por quê? A água vai estar coberta até o pescoço, até o ombro. Ninguém vai estar vendo ele. Ele vai conseguir praticar todos os passos com muita facilidade. Há mais de 20 anos, o Beto é professor de hidroginástica. Mas ele sentiu que estava na hora de dar uma motivação a mais nas aulas. Então, aliou a hidro com a Zumba e criou a Aquadence. Porque via nas aulas de Zumba, nas aulas de dança, sempre o pessoal alegre. Tentei aliar as duas modalidades junto para ver se ficava mais animada, a aula mais contraída. E o pessoal também conseguisse ganhar mais condicionamento físico. A Aquadence também é indicada para crianças. A única ressalva é a altura, que deve ser adequada para a piscina. A modalidade também pode ser realizada por gestantes, mulheres e homens de todas as idades. O Tiago fazia musculação, mas isso já faz muito tempo. E para fugir do sedentarismo, ele veio parar aqui. Para iniciar lentamente, novamente, a atividade física. Como eu trabalho em um laboratório, a gente fica parado o tempo todo, sempre sentado. Eu resolvi fazer para ter uma atividade física também, acompanhar minha esposa. É para poder ter uma vida melhor também. A duração de cada aula é de aproximadamente 45 minutos. É acompanhada por dois monitores e acontece duas vezes na semana. O custo da mensalidade fica em torno de 40 reais. Olha, é bem cansativo mesmo. A pessoa se mexe bastante, tem muita atividade, música junto, para alegrar, para pular mesmo. É para fazer bastante exercício físico. E amanhã a gente mostra outras duas opções de atividades. O cango jumps e o crossfit. Integrantes de um grupo de danças aqui de Passo Fundo vão viajar aos Estados Unidos em agosto para participar de um dos maiores campeonatos de hip-hop do mundo. Nós conversamos com eles para saber como está a expectativa. Faz quatro anos que o grupo Slay Crew busca pela classificatória no Campeonato Internacional de Hip-Hop que acontece na cidade de Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. O trio coreografado pelo dançarino Léo Costa foi escolhido nas seletivas de Tramandaí. A preparação ainda não começou. Vou puxar muito esses meninos agora, com certeza. Muito na adrenalina ainda, vamos fazer reunião com os pais. Vamos tentar achar patrocínio também, como é nos Estados Unidos, né? É longe, a gente precisa de apoio para o grupo. Precisa de cada dinheiro, precisa de treinar. E muita dedicação, que é um campeonato que é país do mundo inteiro. Então a gente precisa representar muito bem o nosso país lá. A gente vai treinar bastante e a gente pretende conseguir uma boa colocação lá e representar o nosso país. O trio vai disputar a categoria Mini Crew, com equipes do mundo todo. O campeonato acontece em agosto. Um grupo de músicos aqui de Passo Fundo se reuniu para tocar um projeto audacioso. Reproduzir as canções de Zé Ramalho. As músicas que marcaram época estão no imaginário popular e são consideradas clássicos da MPB. O show comemorativo ao poeta, cantor e compositor paraibano vai acontecer nesta sexta em Passo Fundo, no Teatro do Sesc. E o Gia Marmentini conta mais. Oh, eu não sei, sérios antigos, que diziam, em seus papiros, papilom, já me dizia. Que na tortura toda a carne se trai. Que normalmente, comumente, fatalmente, felizmente, desplicentemente, o nervo se contrai. Oh, com precisão. Essa canção se chama Vila do Sossego. É do mestre, do gênio, letrista, poeta Zé Ramalho. Essa canção vai estar no espetáculo em Passo Fundo, junto com outras, como Admirável Gado Novo, Entre a Serpente e a Estrela, Avohai. Enfim, são inúmeros sucessos. Por isso, a gente está aqui, num momento meio que de ensaio, para falar com o Ricardo Pacheco, que é o cara que está com essa turma aqui, organizando o espetáculo. Primeiro, eu quero saber. É meio chover no molhado, pedir por que Zé Ramalho? Mas por que Zé Ramalho? Porque Zé Ramalho se explica por si só, né? É um gênio da nossa música. Hoje, depois de a gente ter sentado, se debruçado em cima do trabalho dele para pesquisar e escolher repertório, né? A gente vê a grandeza desse maluco, né? Um gênio, um louco, muito necessário para o mundo de hoje, fazendo as pessoas pensarem filosoficamente, né? Displicentemente, fatalmente, felizmente, né? É isso aí. Como tudo que se puder fazer. Um grande músico, um grande compositor e um grande intérprete também, né? O vozeirão dele, né? Deixou marcas em outras canções, em outras obras já, né? Do Raul, do Belchior, com o Fagner. Bob Dylan. Do Bob Dylan, obras eternizadas para a língua portuguesa do Bob Dylan, né? Então, acho que está bom, né? Ótimo. Ricardo, apresenta o povo que está aqui. Eu sei que vai ter mais gente no palco também no dia do show, né? Isso aí. Nós somos em nove no palco. Nós temos cantando eu, o Marcos de la Torre, aí o Wagner Guelli no acordeon, cantando e tocando violão também a Cris Wander, nosso querido João Edson Colavinho, contrabaixo, grande xoxo das antigas, dos invencíveis aqui de Passo Fundo, está retornando conosco. E daí tem mais um outro guri que está começando agora, que é o Toro, que tocava com Oswaldir e Magrão. E o Duduzinho, Dudu Trentin, Dudu Trentin, Dudu tocando percussão, o maestro Gil Sander com os sopros e a Kelly, esposa dele, tocando violino. Nossa, é um timaço para tocar um repertório que exige capacidade técnica, né? Para reproduzir essas músicas. Para tal, né? Para tal, para ter essa gente aí desse calibre aí, para a gente cantar e ser feliz junto, né? E está tão legal aqui o papo, porque a gente conversando de fundo Vila do Sossego, que é uma música com uma melodia maravilhosa, assim, a letra é sensacional, então dá o serviço. A gente já vai meio que esquentando os tambores, né? Porque é sexta-feira, horário, ingresso, tudo isso aí. Isso aí, sexta-feira, dia 15, no Teatro do Sesc, a partir das 20h30, tem ingressos no Tirador, na Independência ali, na estação, estação ali na Gare, tem ingressos à venda e conosco aí tem um evento no Facebook, tem essa possibilidade, pode entrar em contato conosco, comigo, Ricardo Pacheco, as suas ordens. E o valor? R$ 25,00. Bem acessível. Isso aí, né? E num período que a gente, onde, só queria falar um pouquinho desse espaço aqui do rito, né? Não diga. Que é o nosso bunker da cultura hoje e onde é um momento que cultura está sendo uma coisa tão massacrada, né? E a gente está tentando deixar essa coisa viva aí, convidamos a todos, dia 15, então, no Teatro do Sesc, às 20h30. Ok, Ricardo, e a gente preparou outro clássico para encerrar, né? Que eu não falei na abertura, mas Chão de Giz. Olha, sucesso, vai ser um baita show e espero que o pessoal goste e tudo corra bem, tá bom? Sim. Chão de Giz, então. A gente encerra por aqui. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Fotografias recortadas em jornais de folhas. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. Eu vou te jogar no pano de guardar confetes. E o programa de hoje termina aqui. Confira também a página da UPF TV no Facebook e fique por dentro do nosso conteúdo. A gente volta amanhã, ao vivo, ao meio de 30. Obrigada pela sua companhia. A gente volta amanhã.